E aí, Liga Europa pra vocês, o jogo Besiktas e o Braga aí de Portugal. Ah, deu o Braga, mesmo jogando fora de casa, ele ganhou por 2 a 1 o time de Portugal, né? Ele está invicto no torneio, né? Isolou-se hoje na liderança, hoje no dia do jogo, que foi na quinta-feira, entenda-se, né? Ele está no grupo K e continua na frente. O Braga tem 7 pontos aí, em 3 jogos, né? Em segundo lugar está o Wolverhampton, com 6 pontos. Depois, em terceiro lugar no grupo está o Slovan Bratislava, com 4 pontos. E em último lugar está justamente o time que ele ganhou por 2 a 1, Besiktas, sem nenhum ponto. Lembrando, o próximo jogo agora investe o mando de campo, ou seja, começa o retorno dessa primeira fase aí. Então, se o Besiktas jogou em casa e o Braga fora, agora o Braga vai jogar nos seus domínios, exatamente, Braga e Besiktas. Mas esse jogo vai ser somente no dia 7 de novembro, então até lá dá para se preparar, né? Então, líder isolado do grupo K, venceu por 2 a 1 em Istambul, terceira rodada da Liga Europa. Ricardo Horta é que inaugurou o marcador aos 31 minutos, né? Depois houve um empatezinho aí aos 71 minutos do segundo tempo, quer dizer, 71, porque entende, 45, aí aquela situação que eles somam lá, né? Então, às vezes, a notícia aqui joga tempo corrido também. E eu não vou fazer conta não, ah, problema de vocês aí. Mas aos 80 minutos aí, ou seja, 80, se o jogo tem 90, então faltam 10 minutos. Se faltam 10 e o segundo tempo é 45, então 35 minutos segundo tempo, ok? Então, aos 35 segundos do tempo, o Wilson Eduardo deu o triunfo aí para o Braga. Marcou o gol do desafogo fora de casa. O jogo estava difícil, só conseguiu marcar o gol nos 10, 15 minutos finais aí, o Braga e conseguiu dar uma respirada e com isso ficar na ponta da tabela por um pontinho na frente do Wolverhampton, né? Bem, o importante é justamente isso, porque um jogo fora de casa, um jogo difícil, e ele conseguiu ganhar, pronto, agora o retorno, que vai ser o jogo inverso, vai ser agora o Braga e o Besiktas em casa. Então, a chance do Braga que tem aí, de marcar mais 3 pontos, de repente vai a 10 pontos, dá uma respirada legal, são só 3 jogos que faltam agora para a classificação final aí da Liga Europa. Então, o importante ele fez, ele foi, de repente, para conseguir 1 ponto e conseguiu 3, ok? Porque jogar fora de casa, independente do time que está aqui, A gente sabe que muitos times da Liga Europa só estão porque tem que estar, mas não tem aquele peso de estar passando de fase, de participando efetivamente do torneio. Só está porque tem que compor o grupo aí, tem que ser 4 daqui, não sei o que, aí entra alguns times aí que só ficam só figurando, tomando chinelada, não marcam pontos, saldo de gol negativo, Mas, às vezes, são esses times que tiram pontos preciosos de quem luta para passar de fase ou para quem luta para ganhar o título aí de um tão sonhado campeonato internacional aí, Liga Europa, ok? Bem, o Braga fez a parte dele, ganhou, tem tudo para continuar nessa liderança aí, ok? Vamos ver no próximo jogo como ele se comporta jogando os seus domínios aí em Portugal, ok? Colônia portuguesa aí no nosso Brasil está gostando porque o Braga está líder no Grupo K. Tem outro português que está líder também, deixa eu ver, está líder ou quase líder? Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui rapidamente a tabela. O Braga está no Grupo K, ok, em primeiro lugar. Tem o Sporting também, vamos ver aqui, aliás, o Porto está em terceiro lugar do Grupo G, o time português, ainda tem chance, está em dois pontos só do líder, né? Dá para chegar? Dá. O Sporting de Portugal, outro também da colônia portuguesa, está em segundo lugar do Grupo D, com seis pontos, um ponto só atrás do PSV. Então os time portugueses estão ali no bolo, bombeou, puf, estou na outra fase da Liga Europa, né? Então a colônia portuguesa aí está atenta a essa situação de Liga Europa aí, gosta aí do futebol, gosta do futebol brasileiro também, então parabéns aos times portugueses que estão aí, né, criando o caminho aí para conseguir alguma coisa, né? Tudo bem, tem um aqui que não está muito legal, Vitória de Guimarães, se eu não me engano. Deixa eu ver, está em último lugar do Grupo F, quer dizer, fica difícil. Então, mas a maioria dos times portugueses estão fazendo bonito aí, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!